Bom dia alunos, bom dia professores, eu sou Robert Chad, sou leitor em Porto Alegre do DAD. O DAD é o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico e temos a nossa sede central no Rio de Janeiro e temos sete leitores que estão espalhados no país, como eu. Eu sou leitor mais do sul, né, de Porto Alegre e tem outros em São Paulo, Rio de Janeiro, etc, etc. E hoje vou falar um pouco sobre a sistema universitária na Alemanha, vou falar um pouco sobre bolsas, bolsas do DAD e depois vocês me podem mandar perguntas, dúvidas, ok? Então, vou começar de vez em quando, vou tentar colocar a minha tela para mais informações. Tá bom. Primeiro, por que estudar ou pesquisar na Alemanha? Primeiramente, tem na Alemanha um sistema universitário que deixa a teoria muito, muito aliada à prática. Então, tem até universidades que são muito focadas na prática. Tem também universidades mais teóricas, mas vou falar sobre isso daqui a pouco. Na Alemanha tem mais de 20 mil cursos e 2,8 milhões de estudantes. E 12%, quase 12% desses estudantes são estrangeiros. Então, aqui já dá para ver que estamos bem preparados para estudantes internacionais. E se compararmos um pouco com o Brasil, acho que no Brasil o número é 0,8, 0,9, se não me engano. Então, já dá para ver que na Alemanha tem um número muito, muito alto de alunos estrangeiros. E outra vantagem é que na Alemanha quase não tem taxas universitárias. O que significa isso quase? Porque quase tem um pequeno limite. Um pequeno limite é que o estado federal implementou taxas universitárias para estrangeiros que não são da União Europeia. Isso é o estado de Baden-Württemberg. Mas a Alemanha consiste em 16 estados federais. Então, isso significa que na maioria dos estados federais não tem taxas universitárias. Mas que se vamos comparar isso com outros países é uma vantagem enorme. E outro quase é que não tem taxas universitárias, mas tem taxas semestrais, que chamamos, que são 200 até 500 euros por semestre. Mas essas taxas semestrais já incluem, por exemplo, o transporte público gratuito, que é uma grande vantagem porque todo mundo pode usar gratuito o transporte público. Por exemplo, eu estudei na Universidade de Potsdam, que fica muito perto de Belém, do estado federal de Belém, e lá dava para usar o público transporte de Belém e o estado de Brandenburg, tudo gratuito. O valor é muito, muito alto, normalmente, se você paga um meio ano o transporte público inteiro. Tá. E outra coisa que na Alemanha tem um ambiente muito cultural, e, como eu já disse, tem muitos alunos estrangeiros que isso é muito importante para fazer um networking para mais tarde. Por exemplo, eu estudei literatura comparada com pessoas da China, com pessoas da Danimarca, Itália, Brasil. Até hoje a gente fica em contato e é bom para viajar também quando você tem pessoas nessas cidades. Então, né, uma coisa que ainda fica até hoje, esses contatos. Tá. Vou falar um pouco mais sobre números, né, porque todo mundo gosta de números para café da manhã. Na Alemanha tem 106 universidades e universidades técnicas, né. Normalmente, universidades técnicas são, tem a abreviação TU, né, Technische Universität, que significa universidade técnica. Tem 246 universidades de ciências aplicadas, que em alemão é Fachhochschule. E quando eu já falei que tem universidades que são um pouco mais orientadas na prática, essas universidades de ciências aplicadas são esse tipo de universidade que já focam muito mais na prática. Então, tem, por exemplo, tem possibilidade de fazer estágio muito mais alto que universidades. Outra desvantagem é que você não pode fazer, por exemplo, um doutorado nessas universidades de ciências aplicadas. E tem 53 escolas de música e arte, em alemão são Kunsthochschule, né, então isso é para pessoas que querem fazer uma carreira como artistas, né, nos campos de música, arquitetura, arte, tudo isso. E, para ainda ficar com números, mais de 90% dessas vagas nas universidades são oferecidas em instituições públicas. Se compararmos isso com o Brasil, acho que quase é um número de vice-versa, né, porque acho que no Brasil quase 90% são instituições privadas. Aqui, 90% instituições públicas. Se vocês querem ver a mapa da Alemanha com todas as universidades, vou colocar agora, vamos ver se funciona. Aqui, opa, vamos para trás. Aqui tem a mapa da Alemanha, e aqui podemos ver que as universidades são bem espalhadas na Alemanha. Tá bom, vou falar um pouco mais sobre o sistema, o ensino superior alemão. Acho que em 2000, no ano 2000, ou um pouco antes, um pouco depois, a Alemanha faz parte do processo de Bolônia, que foi uma iniciativa para deixar o sistema universitário em todos os países europeus uruguais. Agora temos um bachelor de 3 até 4 anos, temos um master de 1 até 2 anos, e temos um doutorado depois 3 até 4 anos. Se compararmos isso com o Brasil, é parecido, mas não é igual, né? Porque a graduação no Brasil são 4 até 5, aqui na Alemanha o bet da 3 até 4, como eu já falei. Depois temos uma pós-graduação, que é um pouco igual do master, mas no master ainda as pessoas, os alunos, não precisam entrar, por exemplo, com um projeto fechado. Eles têm um foco de pesquisa já, mas não precisam já um projeto pronto. E depois o doutorado, na Alemanha também um pouco diferente, porque primeiramente não tem aulas presenciais, e também se falarmos já sobre o doutorado, tem dois jeitos de fazer um doutorado. Um, um doutorado individual, que é o modo tradicional, então o aluno tem um, uma doutor muta, que é literalmente uma doutora, mãe, né? Ou a mãe do doutor, e um doutor fata, né? Que é o pai, e ele ou ela tem que escrever o projeto, né? Individualmente. E tem um outro tipo de doutorado, que é um doutorado mais coletivo. Por exemplo, eu fiz um doutorado num colégio, se chama Graduierten Collie, que é um tipo, grupo de pessoas que fazem o doutorado juntos. Claro que todo mundo tem a sua tese, a sua dissertação, mas tem vários workshops juntos, a gente discutiu os projetos, normalmente essas são interdisciplinares, isso tem a vantagem que você tem que explicar o seu projeto para pessoas de outros campos, né? Por exemplo, explicar um projeto da literatura, cultura, para uma pessoa que dá matemática, física, é um desafio, mas um desafio bom, porque você sai um pouco do seu pensamento disciplinar. Agora, se falarmos um pouco sobre os custos de vida na Alemanha, não vou falar muito, porque isso depende muito da cidade para a cidade, mas, como eu já disse, tem a Semestergebühren, que são as taxas semestrais que todo mundo tem que pagar na universidade, o que é importante é que todo mundo que estuda na Alemanha precisa de um seguro-saúde, que para alunos são 80 euros, isso é obrigatório, todo mundo, todas as pessoas na Alemanha precisam de um seguro-saúde, e depois tem tipos de moradia, tem a opção de morar em um apartamento, claro, né? Tem um conceito que é bem popular entre alunos, que é morar em uma república, no alemão, é uma VG, uma Wohngemeinschaft, que acho que isso faz parte de ser aluno, de uma vez, pelo menos, morar em uma VG, em uma república, com todas as vantagens e desvantagens, e outro, um estudante em Wohnheim, que seria um alojamento, um alojamento da faculdade, mas preciso já falar que lá não tem tantas, então, quem quer morar nesse tipo de alojamento, tem que já, entrar em contato com a universidade bem cedo, bem antes. Conhecimento de alemão, isso é importante, né? Porque a maioria dos programas, dos cursos na Alemanha são em alemão, tem alguns mestrados hoje em dia que são em inglês, mas também eu acho que o alemão é importante para o dia a dia, pelo menos. Eu vou tentar colocar essa tela aqui também. aqui podemos ver que o alemão é o idioma principal nas universidades, como eu já falei, e tem certos certificados que são aceitos nas universidades alemães para comprovar o nível de alemão. Então, um é o DSH, o outro é o TESDAF, depois tem outros, mas essas duas são as principais. temos também outros tipos de certificados, por exemplo, temos também um certificado que aqui o DAD oferece, é um teste de língua que se chama ONSET, mas esse teste não é sempre válido nas universidades, é mais válido para bolsas do DAD, e esse tipo de testes oferecemos em várias cidades, então para quem se interessa, o teste se chama ONSET. Tá, e se falarmos sobre o nível de alemão, isso depende de universidade para a universidade. aqui na Alemanha temos um sistema de educação que depende muito de cada estado federal, e depende sempre também de uma universidade para a outra. Por exemplo, em uma universidade que não tem tantas candidaturas, pode ser que alguém pode já entrar com o nível B2 de alemão. Em uma outra universidade, por exemplo, onde todo mundo quer estudar, vocês vão precisar de um C1. Então, isso não dá para falar centralmente para todas as universidades. E por causa disso, cada universidade tem um international office, um departamento para alunos estrangeiros, e se vocês querem estudar em uma universidade na Alemanha, é sempre bom entrar em contato com esse international office, que cada universidade tem, que eles são preparados para todos os tipos de perguntas, eles são preparados para responder em inglês, então, eu trabalho deles, né? Então, ninguém precisa ficar tímido se tem uma dúvida. Isso é o trabalho deles, e vocês podem sempre contatar essa international office. rapidamente, o que é o DAD? DAD, né? Muitas pessoas aqui no Brasil têm outra pronúncia, eles falam DAD, né? Mas, o DAD é uma abreviação para a Deutsche Akademische Auslandsdienst, né? Como eu já disse, Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. O DAD é uma associação sem fins lucrativos, que reúne 241 instituições de ensino superior alemães, e o nosso objetivo é de promover a internacionalização das instituições de ensino superior da Alemanha. Isso significa que temos bolsas para estrangeiros que querem estudar ou pesquisar na Alemanha, e também vice-versa para alemães que querem estudar ou pesquisar em outros países, né? Por exemplo, como nós leitores também, que atuam em universidades brasileiras, por exemplo. Ok. O DAD oferece, isso para dar um panorama rápido, temos bolsas quase em todos os níveis, então, bolsas para graduação, para pós-graduação, para doutorado. Na verdade, para graduação tem poucos, para mestrado já um pouco mais, e para doutorado tem bolsas para todas as áreas. Tem para todas as áreas e tem bolsas diferentes. Também tem apoio e bolsas para professores e pesquisadores. Então, tem para todos os níveis, mas também para todas as áreas, dependendo de qual nível o aluno ou o doutorando é. Vamos começar com o Rorschul Winterkurs, que é um curso de inverno, que acho que o nosso curso, a nossa bolsa mais popular, porque tem muitas candidaturas cada ano. Essas bolsas são feitas para alunos que querem estudar língua e cultura alemã em seis semanas em universidades alemães. No ano passado, tivemos, acho que, 20 cursos em seis cidades da Alemanha, seis universidades, seis cidades, e, como eu já disse, é um curso de seis semanas para estudar cultura e língua. Numa universidade, já bem para pessoas que depois pensam em estudar, numa universidade alemã, ou que querem um contato também para fazer um doutorado. O que vocês precisam para entrar? Uma matrícula num curso de graduação, mestrado e doutorado, como eu já disse, vocês podem fazer também como alunos da graduação, do mestrado e doutorado. Então, é aberto para todos os níveis. Mas o mínimo são quatro semestres, que vocês têm que ter estudado numa universidade brasileira. Depois, um CR de 8, 8,0 ou mais, e um alemão intermediário, que significa, pelo menos, um B1, nível B1. Oferecemos também esse teste onset para comprovar o nível de alemão, para comprovar o nível B1, mas, hoje em dia, oferecemos esse teste, pelo menos no Sul, só em Porto Alegre e Pelotas. Acho que tem também em São Paulo, pode ser que tem também de outras instituições perto de vocês. Isso vocês podem ver nessa página, onset.de. e esse teste é gratuito, então, vocês não têm que pagar. E esse teste, vocês podem usar para comprovar o seu nível de alemão para as bolsas do D&D. Tá. E essa Vintacus tem como benefícios também um auxílio para curso e custo de vida, um auxílio para passagem à área, um seguro-saúde, que, como já disse, é obrigatório na Alemanha. Ok. Depois, vou mostrar para vocês essa bolsa aqui. Vintacus. Depois, tem o programa Heimut Schmidt, que é uma bolsa para cursos de políticas públicas e boa governança, e um curso de pós-graduação em cooperação com várias faculdades alemães. Então, aqui vocês podem fazer um mestrado, um master inteiro, em áreas bem diversas. Esse programa tem até vários cursos em leis também e é oferecido em várias universidades alemães. E também, como já disse, pelo Vintacus, tem uma bolsa mensal, um auxílio para passagem à área, seguro-saúde, um curso preparatório de alemão. Aqui, vou mostrar o que é importante aqui nessa bolsa de Heimut Schmidt é que vocês precisam de um engajamento social e político e proficiência em leis ou alemão. Claro, como eu disse, já tem cursos em inglês, mas também o alemão ajuda e tem também cursos em alemão. Depois, tem uma bolsa que se chama EPOS, EPOS, master, mas também para fazer um doutorado, PhD. curso de pós-graduação relacionados ao desenvolvimento sustentável. Então, é uma área de estudo, área de conhecimento. Ficou um pouco problemático aqui no Brasil, mas a Alemão pode apoiar ainda esse campo. e aqui vocês podem escolher mestrados ou um doutorado nessa área de desenvolvimento sustentável. Tem os mesmos benefícios aqui, bolsa mensal, auxílio para passagem, seguro saúde e um curso preparatório de alemão. Aqui, vou mostrar para vocês as áreas que podem entrar. Ok. Tipos. Tem uma bolsa bolsa nas áreas de arquitetura, artes cênicas, plásticas, cinema, design e música. Também são programas de fazer um mestrado inteiro ou pelo menos um ano na Alemanha. Então, são bolsas na área de artes, das artes. Requisitos são graduação na área específica, uma excelente habilidade artística, conhecimento de inglês ou alemão, porque pode ser que vocês podem também fazer inglês e uma aprovação no curso. Aqui, o procedimento é um pouco diferente porque vocês têm que fazer a candidatura pela bolsa do DAD e a candidatura no curso da faculdade paralelamente, então, no mesmo tempo. para quem se interessa, aqui tem o endereço dad.org.br slash artes. Ok. E depois temos várias bolsas para fazer o doutorado, temos três bolsas ou três tipos de bolsa, uma bolsa para fazer o doutorado pleno, o doutorado pleno e o doutorado inteiro na Alemanha, então, três até quatro anos na Alemanha, o doutorado Sandwich, que é um doutorado que vocês podem fazer o doutorado aqui no Brasil e vocês ficam uma parte do doutorado pesquisando na Alemanha e tem um doutorado Sandwich com cotutela que isso significa que vocês têm depois uma dupla titulação, então, tem essas três modalidades. Benefícios também são a bolsa mensal, auxílio para passagem à área, seguro-saúde e um curso preparatório de alemão. esse programa de doutorado é um programa conjunto com CAPES, então, essa bolsa é do CAPES e DAD. Vou mostrar aqui de novo as três modalidades na tela. Aqui temos o doutorado pleno, execução completa e defesa da tese na Alemanha, Sandwich parte da pesquisa de doutorado na Alemanha e o Sandwich com cotutela pesquisa em ambos os países e depois tem uma dupla titulação. depois vocês podem também pensar em fazer um doutorado além das universidades tem outros tipos de pesquisa para quem se interessa tem institutos de pesquisa e pesquisa industrial e lá tem também opções de fazer um doutorado ou um pós-doutorado. Então, institutos de pesquisa eu vou só mencionar alguns nomes sociedade Max Planck a sociedade Fraunhofer a Associação Leibniz e a Associação Helmholtz vou mostrar para vocês aqui só para ter uma noção desses nomes Max Planck Fraunhofer Leibniz e Helmholtz e lá dá para também fazer um pós-doutorado um doutorado e essas são estudos de pesquisa independentes das universidades. Depois tem mais bolsas de auxílio para doutorandos com bolsas nacionais no país por exemplo para pessoas que têm uma bolsa de CAPES no país temos a opção de apoiar um doutorado um aluno de fazer uma pesquisa na Alemanha para dois até seis meses vocês podem ver isso no site do DAD que eu vou mostrar mais tarde também tem já para professores para pesquisadores tem o programa Probral que é uma cooperação de CAPES com DAD Probral para professores universitários por exemplo no Brasil que tem um projeto que eles querem fazer esse projeto juntos com a universidade alemã e o DAD apoia 30 projetos por ano e o financiamento é sempre dois anos e depois tem uma opção de mais dois e esse programa Probral é oferecido em todas as áreas do conhecimento então essa é uma opção já para professores e pesquisadores e esse programa por exemplo tem a possibilidade de intercâmbio de pesquisadores de participação de doutorandos de fazer workshops e seminários juntos ok depois tem estágios de pesquisas para professores em universidades alemães de um até três meses estágios de pesquisa para ex-bolsistas do DAD então pessoas que já tinham uma bolsa do DAD no passado podem fazer candidatura para essas bolsas para ex-bolsistas do DAD e eles podem ficar um até três meses em faculdades institutos de pesquisa ou outras instituições na Alemanha tem um apoio a viagens para grupos de estudantes também eu não vou mostrar agora tudo porque vocês podem também encontrar essas informações nos sites do DAD eu vou mostrar vocês agora o endereço aqui nesse site aqui dad.org.br encontrar financiamento e aqui nesse site vocês podem podem usar um filtro por exemplo e ele mostra as bolsas que tem na Alemanha bolsas do DAD mas também outras bolsas além do DAD tem bolsas de universidades tem bolsas de até igrejas tem bolsas de outras empresas então tem muitas mais bolsas na Alemanha também além dessas que eu apresentei só para terminar com alguns números deste 1950 1.386.244 alemães foram financiados do DAD e 974.179 estrangeiros então esse é um número bem alto de 1950 até 2017 então esse número precisa também de uma atualização mas é um número bem grande então como já disse o DAD o maior a maior instituição de intercâmbio no mundo inteiro agora vou mostrar vocês os sites relevantes também o meu endereço e-mail que se vocês têm perguntas podem entrar em contato comigo aqui primeiro é o meu e-mail rchade arroba d ad brasil .com.br se vocês têm perguntas dúvidas sobre bolsas sobre sistema universitário na Alemanha ou sobre outros temas e também vocês podem seguir o DAD Brasil no facebook se chama DAD Brasil tem o site www.dadorg.br que vocês encontram informações em português tem o e-mail info arroba dad.org.br e tem também a opção de receber um newsletter sobre as bolsas sobre a situação acadêmica na Alemanha as cooperações entre Brasil e Alemanha então todas essas opções para entrar em contato depois agradeço vocês muito obrigado eu estou sempre pronto para receber dúvidas perguntas e vocês podem entrar em contato comigo tá bom então eu espero que vocês fiquem bem também ficando em quarentena aqui todo mundo na casa dele na casa dela e um bom dia boa semana para vocês tchau